Olá, sou o Renato Celoto do Ecos Urbanos e hoje eu estou aqui com uma dica para você que mora no sudeste do Brasil uma trilha super bacana para você fazer, chama Trilha dos Tucanos está aqui uma pousada com esse mesmo nome e não é à toa e para falar desse lugar fantástico e da importância que um lugar desse tem aqui para o meio ambiente estou aqui com o meu amigo Samuel, fotógrafo de primeira, estou aprendendo muito aqui eu estou só exercitando e eu queria perguntar para ele que também, além de fotógrafo, é veterinário, certo? veterinário de animais silvestres cara, qual é a importância de um lugar desse aqui para preservação? a Trilha dos Tucanos aqui é uma pousada ecológica, ela é voltada para preservar esse espaço aqui onde ela está inserida então eles acabam se sustentando do turismo ecológico o pessoal vem curtir a natureza e ajudar eles a preservar o local e o local aqui é muito bacana, tem muita espécie de ave, o acesso é fácil as trilhas são relativamente curtas e fáceis então dá para vir passear, curtir o local aqui uma variedade imensa de aves o Marco, que é o proprietário, falou para a gente que tem cerca de 270 espécies catalogadas aqui, só aqui dentro da pousada é mais do que muito país europeu, né? muito país europeu tem menos do que isso, Portugal tem por volta de 300 espécies, por exemplo e aqui tem 270 só nessa pousada a região que ela está inserida, Tapiraí, é muito rica, tem uma mata, uma área de mata preservada, assim, muito grande e é bem bacana, aqui vale a pena vir para fotografar, para conhecer, para olhar as aves só é muito legal uma coisa que eu achei muito legal foi o conhecimento que eles têm, né? sim, eles já sabem as espécies e tal, eles não são biólogos, não são do meio, mas eles conhecem já as espécies tem muita gente de birdwatching, né? de birdwatching, exatamente, então vem muito birdwatcher aqui para, justamente que busca essa variedade e a facilidade, assim, com que você tem para ver alguns animais aqui e registrá-los, né? então isso é muito bacana é, e sobre a variedade, é legal a gente comentar que eles pensaram lá atrás, anos atrás eles tinham essa propriedade, falaram assim, meu, será que a gente vende? O que a gente faz com isso? e aí eles tiveram esse sonho, né? a gente quer fazer isso aqui, uma pousada e tal, diferenciada e eles plantaram aqui vários palmitos, né? várias aves que têm esse atrativo sim então, do lado da pousada, não, você vê tudo a gente vê um monte de bicho, não sei o nome de nenhum fala aí alguns que a gente viu a gente viu o pica-pau Benedito, que é um bicho muito bonito, fácil de fotografar aqui também vimos o Barbudo Rajado, Tico-Tico do Mato, Inhambu Guaçu, Saracura da Mata ontem à noite a gente até viu um veado mateiro aqui, quando a gente foi dar uma volta aqui para ver se a gente via alguma coruja e tal eu travei, eu olhei, foi um veado, foi um veado, cara foi muito emocionante, foi muito legal e esse plantio que eles fizeram do palmito o palmito na Mata Atlântica é uma espécie chave muitas espécies se alimentam disso e acabam dispersando o palmito então fecha o ciclo aí das interações que tem entre os animais e a forma eu achava que era só, sei lá, o tucano mas não, né? não, tem o tucano, o pavó, a araponga um monte de aves assim que se alimentam do palmito e eles vão dispersar o palmito em outra área começando tudo de novo o ciclo aí é legal que aqui a gente recomenda, né? tanto para o cara da cidade que quer fazer ótimas fotos sentado na varandinha olhando tudo aqui em volta quanto o birdwatch, né? tem aquela casinha, como é que chama aquela casinha? chama hide ou blind que você fica escondido e você pega o comportamento assim natural de algumas espécies sem ela ver você você enxerga ela mais ela não, a ave não vê você então você consegue chegar muito mais perto de algumas espécies bem arredias como por exemplo o Inhambuguaçu que você não consegue fotografar aí normalmente e nessa condição você consegue os comedouros, como o Renato falou facilitam a vida assim quando a gente quer pegar um registro de algumas espécies mais fáceis e tal e quem quiser andar na mata também ver bichos mais de mata tudo também pega macaco, né? o avião pega macaco a gente viu muito legal então tem bastante coisa legal aqui mesmo fora aquela... como é que chama aquele negócio que a gente viu ontem? aquele caramujo ah é, um caramujo nativo não é aquele escargot africano não, um caramujo nativo e que nossa tinha quase um palmo de comprimento eu nunca tinha visto trabalho há anos com o meio ambiente nunca tinha visto esse caramujo assim em atividade à noite assim e foi muito bacana super atividade a velocidade dele beleza bom, então fica aí o convite né? birdwatchers do Brasil fotógrafos fotógrafos recomendo amadores o pessoal fala aqui que vem assim de tudo vem todo mundo vem família amador profissional brasileiro estrangeiro vem muito estrangeiro pode crer não estrangeiro eles falaram hoje mesmo tem um casal de chinês não falam nada chinês aqui não falam nada de português mas estão curtindo estão curtindo estão fotografando não param de fotografar é isso é o legal você anda para agora mesmo a gente ia começar a gravação um capitão de sair ali dando mole então é atividade intensa a gente tem dormido até bem pouco aqui a noite a gente vai ver anfíbio coruja acaba dormindo tarde pra caramba acordando cedo pra aproveitar lá o blind e pra dar um rolê nas trilhas muito bacana mesmo é isso aí cara tamo junto aí valeu próxima vez vamos vir de novo aqui que a gente já marcou é abril né a próxima junho junho que é quando os frutos aqui em cima nessa região vão estar o palmito tá inteiro frutificando e aí atraem mais espécies tucanos araçaris a jacutinga que é uma espécie ameaçada pra caramba aqui na mata atlântica e ela vem aqui frequenta a pousada tal e vem se alimentar do palmito e ajudar a dispersar também meu valor justíssimo da pousada alimentação muito boa o pessoal nota 10 patrícia o marco 10 10 porque você vê que os dois tem a paixão ter o lugar sabem das espécies que tem né conversa com ele como se fosse meu dois e olha os três né três lá na conversa ontem foi uma aula né muito legal tem livro aqui foto na parede pra você ver o que eles estão falando enfim baita lugar estão todos super convidados super recomendo e é isso aí valeu um grande abraço e até a próxima e até a próxima tchau